ensina ela tá solta o ponto do quadradinho que se é a blog, a gente se cuchu din pelle mei apne lia nai capde lene gaya tha kiunki fashion ka dalva yaar mujhe bhi dikhana hai kher mai vaha par kya dekhtang, ek 4 saali ki bachi apne mami ke fone pe tek tok dek rei hai esse rosto incomoda muita gente, com maquiagem incomoda muitu maaaais ué muitu maaaais maaaais os bachi ke hath mein fone pura aabi nahi raha tha leken os ki gardan yun 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 från kapje ji ka nama tik tok Esse challenge é pra saber se você é ciumenta Então toda vez que você já tiver feito alguma das coisas que eu falar Você abaixa um dedo, ok? Já olhou o celular do crush escondido? Quando... Você diz que você não pode fazer nada Mas nesse caso você não pode fazer nada Quando você está comendo, você quer que você faça o que você faça? Pronto Eu não consegui fazer nada, então eu vou fazer o que eu vou fazer? Agora, o processo vai continuar, nós vamos fazer isso E nós vamos fazer isso rirngue isi que sahto ági que lhe siraf itna hi agar tu mong koi video pasand aio to a like maro agar is video pe aek million likes ho gai na to ae apna tik tok account delete kar dunga promise hai agar tu mong nai ho to subscribe karo yarr woo jolal wala button uske saht la like karo ya fit chugai mujhe nai pata bos click ho jana chai ya ab mai bhi ja rau yarr ac nai chal raha yarr light nai a rhei ya lo ne lage pade bhai